Salve, galera! Tudo em paz? Hoje recebemos aqui, mais uma vez, o doutor Valdir Braga, doutor em fisiologia, maratonista e o youtuber lá do canal Corrida e Performance, um canal espetacular. Já deixo o convite para você conhecer o canal, se inscrever. Tem conteúdo demais, conteúdo aí semanal e muito embasamento técnico e teórico também, né? O doutor é um espetacular maratonista, então ele sabe do que ele está falando no próprio corpo, né? Hoje respondendo aqui uma pergunta de um seguidor, pergunta do Renato Rocha, lá de Belo Horizonte, deixou aí destinada ao doutor essa pergunta em especial. Qual a importância do volume? Para quem não sabe o que é volume, é a quantidade de quilômetros que a gente corre durante a semana, né? E do correr mais lento para um atleta, para um atleta amador, para um corredor. E aí, doutor, tudo em paz? Tudo em paz, Elton. Vamos lá, vamos responder aí a pergunta do Renato, lá de BH. A importância do volume, né? Na corrida, existe uma relação direta entre o quanto você corre e a sua evolução. Claro que, obedecendo sempre o princípio de você não se machucar, isso é muito importante, mas quanto mais você conseguir treinar, mais você evolui. Então, não existe caminho mágico na corrida. Quanto mais você corre, melhor você corre. E aí, a gente tem alguns pontos de volume que são importantes, né? Que são marcos, assim, na carreira do corredor. Então, tem aquele corredor que corre até 30 quilômetros por semana, tem o corredor que consegue aumentar de 30 para 50 quilômetros por semana, ele já vai correr um pouco melhor, ele se tornando um pouco mais competitivo. Eu falo para corredores aí de meia maratona, de maratona. Ele já tem que começar a namorar ali com uma distância de 70, 80 quilômetros por semana. Se o cara quer ser faca na caveira mesmo, correr maratona sub-3 e assim por diante, ele tem que estar com volume ali acima de 90, 100 quilômetros por semana. Claro que tudo isso é acompanhado de um profissional de educação física com experiência na corrida, que vai fazer uma periodização para você bem direitinho, para você ter semanas de descanso. Então, não é só, ah, eu vou aumentar meu volume, agora eu vou sair correndo toda semana e correr 100 quilômetros. Não é isso. Treinamento precisa de estrutura. Eu tenho que ter semanas de pancada, eu tenho que ter semanas de descanso para que o meu corpo se adapte e eu consiga evoluir. Nesse sentido, como é que eu aumento o meu volume de treino? Aí eu vou fazer um gancho já com o segundo ponto da pergunta, que o primeiro era volume e o segundo é correr lento. Então, eu aumento o volume de treino, não é aumentando meus treinos de tiro, não é aumentando meu longão de alta intensidade, não é aumentando meus treinos de limiar de lactato. Eu vou conseguir aumentar o volume de treino inserindo treinos leves ao longo da minha semana. Eu aumento o volume de treino leve. Ah, o que é um treino leve? Treino leve é aquele que você consegue ir com um colega do lado batendo papo, consegue ir conversando, ou se você está sozinho, você consegue ir cantando uma música inteira, sem você ficar ofegante, sem ficar com dificuldade na respiração. Isso é um treino leve. Se você é mais sofisticado, já acompanha a sua frequência cardíaca, sabe as suas zonas de frequência cardíaca, treino leve é aquele treino feito em Z1, no máximo beliscando ali Z2. Então, é leve, é confortável, é conversacional, certo? E aí você aumenta o volume com treino leve. Qual a importância do treino leve? O treino leve, ele vai aumentar a sua frequência cardíaca em torno de 60, 70% da sua frequência cardíaca máxima. Só isso, você não precisa estar correndo a 80% da sua frequência cardíaca máxima, a 90% da sua frequência cardíaca máxima. 60%, 65%, 70% da sua frequência cardíaca máxima é o que você precisa, para o seu coração ficar mais forte para bombear a sangue, a sua rede de vasos sanguíneos se expandir, se bifurcar e entregar mais oxigênio para os seus tecidos. Tudo isso lá na frente vai se refletir o quê? Numa melhor economia de corrida. Você vai conseguir correr mais rápido, gastando menos energia. Então, por isso, é importante correr leve. É importante aumentar o volume correndo leve, certo? Claro que não pode negligenciar os outros estímulos, você não pode deixar de fazer treino de velocidade, você não pode deixar de fazer treino de VO2, treino de limiar e lactato, são todos importantes. E o corredor tem que trabalhar todo esse arsenal de parâmetros fisiológicos que ele tem, de estímulos fisiológicos diferentes para poder evoluir. Mas o treino leve é tão importante quanto aquele treino de tiro de 10, de 400 metros, por exemplo. Legal, muito bacana mesmo. E eu vi na pele isso agora, sabe? Eu estava treinando para a ultra, então estava nessa faixa de 70 quilômetros semanais. E, lógico, conto também com os outros tipos de treino, os outros estímulos, mas eu fui fazer um desafio da On Running de 5K e eu consegui meu RP, consegui 18 e 46, que eu não... Para mim é surreal esse tempo para quem era obeso há dois anos. O tempo foi legal, né? E aí eu fui questionar o treinador, falei, pô, que legal, né, Marcos? Mesmo sem treinar por 5km, conseguir isso, ele me deu justamente a resposta que o senhor falou. Pelo volume que a gente estava fazendo de treino, automaticamente isso me torna mais rápido, porque o corpo aprende a gastar menos energia para atingir aquela velocidade, né? Mais ou menos nesse contexto, né, doutor? Exatamente. É isso aí. Muito legal. Isso é uma lição muito importante para a galera, que acho principalmente iniciante, né? A gente quer entregar pace a todo treino. Se o cara, o confortável dele ali é 6 e 10, quando ele começa, ele quer ir para 5 e 30 todo treino, 5 e 20, dar aquela beliscada no ego dele, fazer o longuinho lá de 10K dele, olhar no relógio, está batendo 5 e 50, ele quer acelerar naquele último K. Então, você vai estragar seu treino, né, doutor? Basicamente. Exatamente. Se você sai para fazer um treino leve, dar um tiro no último quilômetro, você estragou seu treino leve. Então, treino leve é treino leve, né? Lembra do livro Cérebro do Valor do Lixo? Está aqui, ó. Fica se interessado. Depois entra em contato aí com o Elton, entra em contato direto comigo. Aqui fala bem direitinho. Treino leve é treino leve. Trabalha a sua cabeça para você poder sair de casa já sabendo o que vai fazer e não estraga o seu treino. Excelente. Vou deixar o contato aqui também, para quem quiser adquirir o livro do doutor, eu tenho. É um livro excepcional. Cérebro do Maratonista, não só para quem é só maratonista, mas para quem é corredor, abre a sua cabeça em uma série de coisas, de percepções, de ensinamentos, tabelas, de pace, de frequência. Muito legal. Vale demais a leitura. Do Alexandre Barbosa, lá de São Paulo, o que consumir durante uma maratona? Aí ele pede exemplos de suplemento, alimentos e também de hidratação. Tudo em paz, doutor? Vamos responder o Alexandre? Tudo em paz. Tudo tranquilo. Vamos lá responder a pergunta do Alexandre, e aí eu começo desconstruindo um pouco a pergunta dele. Na verdade, invertendo a pergunta dele, o que não consumir durante a maratona? Acho que às vezes fica mais fácil a gente entender dessa maneira. O que eu não devo consumir durante a maratona? Eu não devo consumir nada que eu não tenha testado durante os meus treinos, principalmente durante os meus longões. Porque assim eu sei o que eu posso consumir. Se eu testei no longão, deu certo, eu levo para a maratona. Se eu não testei, cara, não inventa, não inventa. Tem, por exemplo, tem algumas assessorias que lá no quilômetro 35, 38, dão a Coca-Cola para os atletas. Poxa, isso o cara nunca tomou uma Coca-Cola no meio de um longão. Chega lá no quilômetro 35 da maratona, o cara vai experimentar uma Coca-Cola? Não vai rolar, não vai dar certo. Entendeu? Então assim, outra coisa, você chega na feira da maratona, você vai correr numa grande maratona, Rio, São Paulo, uma maratona internacional, tem um monte de coisa lá, um monte de gente vendendo produto, e é a função deles te oferecer, te dá para experimentar. Poxa, você vai pegar um gel que você nunca tomou na vida porque comprou na feira da maratona por poder estar amanhã na prova? Vem no kit, né? Vem no kit também, algumas amostras. Depois disso, tu vem no kit, leva para casa, come depois da prova, mas não vai comprometer a tua prova. Suplementação, alimentação, hidratação de maratona é testado nos treinos. Use o que você fez no longão. E aí no treino, você começa, e agora a gente vai entrar no que fazer, né? Você começa a criar estratégias que funcionam para você. Você pode, por exemplo, usar um gel de carboidrato, para quem gosta de gel de carboidrato, a cada 40 minutos, ou a cada 8 quilômetros, ou a cada 5 quilômetros, vai ser o que funciona para você. Obviamente que isso depende da intensidade que você corre, né? Alimento. Quem gosta, por exemplo, de uma goiapinha, né? Aquela goiabada, uma paçoquinha. Então, se você testou isso no treino, castanha de caju funciona para você, leve isso para a prova, certo? Uma coisa é fato, nós não temos reserva energética, principalmente em termos de carboidrato, para correr uma maratona inteira sem suplementar. Então, se você for, sem se alimentar, então, se você for a maratona toda, sem ingerir nada, a chance de você ter uma hipoglicemia é muito grande. Então, você tem que ter um plano. Segunda coisa, você não pode deixar o teu corpo sentir fome, você não pode deixar a hipoglicemia bater para depois você querer ingerir o nutriente. E aí também já era, depois que bateu o motor, ele não volta mais. Não sei se vocês se lembram, nas Olimpíadas, o maratonista brasileiro, que também se sentiu mal, não foi? Ele ia correndo lá na frente, junto com o pessoal da elite, de repente, ele sentou e apagou. O Danielzinho. O Danielzinho. Exatamente. Agora, ele fez um tempasso, né? Ele fez um tempasso. Só perdeu para o Ronaldo da Costa, não foi? Foi, foi. Mas assim, lá na maratona ele errou. E aí, o ritmo estava muito alto, o consumo de carboidrato dele muito alto, errou na suplementação, encostou-se tremendo, já era. Acabou. Então, assim, tem que ser treinado, tem que ir lá para o longão e testar. Eu gosto de fazer o seguinte, eu tomo um gel de carboidrato na largada, antes de sair. depois eu vou tomando um gel de carboidrato a cada oito quilômetros. Então, eu vou oito, dezesseis, vinte e quatro, trinta e dois. E aí, se eu precisar, eu tomo um último lá no quarenta. Isso funciona legal para mim, mas cada um tem que testar a sua estratégia. Tem gente que não se dá com gel de carboidrato. Outra coisa, gel de carboidrato, não se ingere só o gel. O gel tem que ser tomado com água. Se ingerir só o gel, vai dar distúrbio gastrointestinal, vai dar cólica, vai dar problema. Então, é gel e água ao mesmo tempo, para que ele seja diluído na água, no seu estômago e seja absorvido. Legal. Quanto o senhor toma de água durante uma maratona? Conforme a percepção? Ou também o senhor já define como regra a cada cinco quilômetros ou tomar 300 ml? A cada dez? Não sei. Eu prefiro diminuir. Então, geralmente, eu tomo a cada dois quilômetros uns dois goles de água. Não ingiro muita água de uma vez, mas estou sempre bebendo um pouquinho. Então, eu prefiro tomar mais vezes em menor quantidade, justamente para não dar problema. Entendi. E aí, eu gosto de correr com duas garrafinhas de água, mesmo sabendo que a cada dois quilômetros de uma determinada prova, eu vou ter uma estação de água. Mas, por algum motivo, eu passar aquilo ali e não pegar, eu tenho o meu backupzinho, as minhas garrafinhas. Ou na hora do gel. Eu não vou esperar chegar na estação, você tem que tomar um gel. Sei lá, no quilômetro oito e no quilômetro oito não tem água, eu não vou me arrastar até o dez esperando a água. Eu tomo na hora certa. Então, a ingestão de carboidrato, ela tem que acontecer na hora certa. Outro suplemento bacana, se você já testou no treino, cafeína. Eu geralmente gosto de gel cafeinado, principalmente para os quilômetros finais da prova, porque te dá um custo mental e te ajuda a se manter focado e a manter o ritmo da prova. Então, vai intercalando. O gel normal e o gel com cafeína. O gel normal e o gel com cafeína. Geralmente, o gel tem ali em torno de 40, alguns mais fortes, chegam até 100 miligramas de cafeína, mas não passa disso. Então, vale muito a pena para quem testou. É, exatamente. A parte de alimentação, eu acho que a hidratação quebra mais o maratonista tanto do que a alimentação. Não sei se eu estou falando borracha, mas eu fiz a minha primeira da história virtual, fiz sozinho. Então, faltou água demais lá no quilômetro, ali no muro mesmo, dos 30, 35. Nossa, eu quebrei, mas quebrei bonito. E aí, a minha percepção, comecei a tomar água desvairadamente, porque aí abriu o comércio, então, onde eu estava, passava, pegava água, comprava rapidinho, sem parar o relógio, obviamente, isso quebrou meu tempo, mas era para terminar a primeira mesmo. E aí, tomava água, tomava água, você já não consegue mais matar aquela sede, né, doutor? Depois que você desidrata durante uma prova, você pode tomar ali 10 litros d'água de uma vez, que você vai continuar com aquela sensação de sede da mesma forma, né? E o problema é que se você deixar para fazer isso só no intra-prova, só no momento da prova, a chance de você ter um outro efeito que é tão ruim quanto a desidratação é muito grande, né? Hoje se discute um envenenamento por água. O excesso de água no corredor, se for só a água, pode te levar a uma perda excessiva de sódio, aí você perde muito sódio e aumenta muita água. E aí a baixa de sódio no sangue é chamada de hiponatremia. Se você tiver uma hiponatremia, ela pode ser tão danosa quanto a desidratação. Então a gente também não pode fazer isso, tem que tomar muito cuidado. O que eu recomendo, o grande segredo da hidratação, ela não é crucial durante a prova, ela é crucial antes da prova. O protocolo de hidratação que você faz nas 48 horas antes da prova, vai dizer se você vai fazer uma prova bem hidratada ou não. E aí durante a prova, você faz a manutenção daquele estado hidratado que você já chega para a prova. Agora, se você chega para a prova desidratado, a galera gosta de sair para tomar uma cervejinha na noite antes da prova. Álcool é super desidratante, então se você tomou álcool você vai chegar desidratado para a prova. Aí não dá certo. Então assim, o protocolo de hidratação que é feito antes da prova, ele é muito importante. No meu outro livro, no Pilares da Performance Humana, lá tem um protocolo bem direitinho de hidratação pré-prova, onde você vai associando isotônico com água, intercalando isotônico com água, isotônico com água, tem as quantidades direitinhas, tem as maneiras de monitorar, que você monitora através da cor do xixi para saber se está super concentrado ou se está muito diluída. E você chega na prova 100% hidratado da maneira correta. Aí durante a prova você vai só tomando uns bolinhos de água só para manter aquela hidratação que você já chegou bem para a prova. Muito legal. Muito bem respondido mesmo. Então, o importante aí do pré-prova, não sair na noite anterior da maratona, mandar um quilo de macarrão e três cervejas. Legal. Obrigado, doutor, pela participação mais uma vez. Acredito que tenha ficado aí super bem respondido. Agradeço aí. Canal Corrido e Performance. Procurem aí no YouTube, nas redes, se inscrevam no canal lá, que o doutor tem conteúdo semanal, conteúdo muito interessante, muito técnico. Valeu, doutor. Foi um prazer.